Ou um acordo feito aqui, digamos assim, fora do âmbito jurídico, eu estou me desmoralizando perante a minha própria equipe. Não! A Ronda do Consumidor está em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, bairro Padre Eustáquio, aliás, Carlos Prats. Estou de frente à famosa Portal Auto Shopping, que é um shopping de revenda de veículos automotivos. E dentro desse shopping tem várias lojas. Nós estamos indo, então, a Bless Automóveis, que fica dentro do Portal Auto Shopping. Ao meu lado está o Kesley, Kesley Schirmer. Isso. Alemão? Isso, descendente. O Kesley veio aqui no dia 11 com a esposa e gostaram de um veículo, que é um Citroën C3 Picasso. Então, para que fosse prometida, na promessa de compra e venda, foi feito o que no direito se chama de Arras, que é um sinal, um Arras confirmatório. Sinal de R$ 5.000. R$ 5.000. É isso? Pagos no Pix. Isso. E o que aconteceu depois de... Aliás, é uma informação importante também que o financiamento, o veículo seria financiado. Isso. Não é isso? O financiamento, o contrato de financiamento não foi feito no dia. Por quê? Porque era só um sinal. Ia ser feito, então, na sexta-feira. Na sexta-feira. Isso. Porque no dia 12 foi feriado. Isso. Vocês foram para casa sem o carro, sem o contrato de financiamento. Só com esse contrato aqui da Bless, com o sinal. E o que aconteceu depois disso, Kesley? Então, na própria sexta-feira, a gente foi pesquisando sobre o carro. Descobriu que com o tempo ele tem vários problemas crônicos. Até aí tudo bem, né? A gente foi levando. Depois foi olhar a FIP dele, a gente tomou um susto, que a gente não tinha olhado antes. Eu mesmo não pude no dia, porque eu fiquei com a minha filha, que tem autismo. Sim. Então, quando chegou em casa, a gente olhou com mais cuidado. A gente pensou, não. Na sexta-feira, a gente volta lá e pede para mexer nos valores, essas coisas, né? Mas aí na quinta, exatamente no feriado, a gente descobriu que a minha esposa foi grávida. Fez o teste e tudo mais. E aí pesou muito. Falei, a gente vai ter que cancelar então. Eu falei com a minha esposa, a gente vai ter que voltar lá. A propósito, parabéns. Obrigado. Obrigado. A fraternidade. E aí entraram em contato aqui com a empresa, a Blesse, o que aconteceu? Pelo telefone a gente falou, não, a gente não devolve. Tentei, gravei até a chamada, né? Sim. Precaução. Não devolve. Falei, não, vamos tentar a segunda tentativa, chegar aqui e conversar com o gerente. Sim. Conversamos com ele, com o gerente. Nada. Resultivo, né? Resultivo. Tá. E você que está me assistindo aí, porque a gente é assistido por todos os públicos, né? Aí você que é um civilista, fala assim, não, mas a Arras entra como indenização ao potencial vendedor. A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que existe uma particularidade em contratos consumiristas. Quando se envolve o Código de Defesa do Consumidor, diz a súmula 543 que as Arras confirmatórias devem ser devolvidas ao consumidor integralmente, quando o desfazimento do negócio se dá por responsabilidade do fornecedor ou parcialmente, quando se dá sob responsabilidade do cliente. Mas, para que seja parcial, tem que ser comprovado o prejuízo ao estabelecimento. O que não houve aqui, inclusive, o carro continuou anunciado. Eles falaram que tinha taxa de tirar da plataforma, aí eu entrei no site dele, até hoje o carro ainda está na plataforma dele. Mas a gente não lisou vocês alguma coisa, lisou? Você tirou prints disso? Tirei, tirei. Até hoje tem. Dá para entrar online e ver que o carro ainda está na plataforma dele. A gente até pensou em, vocês querem que a gente paga o honorário do vendedor, né? Paga, meu sogro ofereceu, a gente paga mil reais para você, para você desenvolver o dinheiro. Eles queriam seus cinco mil sem terem entregue o carro. Isso o Superior Tribunal de Justiça entendeu como enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Não pode. Então, preste bastante atenção nisso. Quando se tratar de contrato consumerista, a Arras deve ser devolvida ao consumidor. Ou o sinal, né? Deve ser devolvida ao consumidor, consoante entendimento da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós vamos hoje a Bless Automóveis, ouvir deles o que eles têm a dizer. Peço que vocês acompanhem mais um caso para o honorário do consumidor. Estamos chegando a Portal Auto Shopping. Bless Automóveis está bem em frente aqui. Deixa eu ver quem pode conversar conosco. Licença. Uma passagem. Licença. Boa tarde. Licença. Tudo bem? Quem pode conversar comigo da empresa? Só trabalha aqui? Não. Tá. Licença. É aqui? É, tem aqui e tem lá do outro lado. Tá, deixa eu ver quem pode conversar comigo. Vamos esperar aqui que deve aparecer alguém, né? Então, você esteve aqui, foi atendido pelo vendedor? Mateus. Mateus. Depois, convencei com o gerente, que é o Aaron. Na sexta-feira. Sim. Inclusive, a gente já conhecia o Aaron, porque meu pai já comprou carro com ele. Ok. Então, já tinha até um pouquinho de referência. Ok. É que eu acho que aqui tem um gabinete e lá tem outro gabinete. Sim, dois gabinetes. Não, aqui não. Vamos esperar, porque é um shopping muito grande, para a gente não ficar perdido, né? Tudo bem? Tudo bem? Como é o nome do senhor? André. André, eu sou bem-vindos da Ronda do Consumidor. Aqui está o Kessley. O senhor está ciente do caso dele? Não. Não. Foi com o Mateus. O vendedor é o Mateus. O senhor é vendedor, gerente? Sim, eu sou vendedor. O senhor é vendedor? O senhor pode chamar alguém para conversar com a gente? Sim. Por favor. Tudo bem? Tudo bem? O senhor é vendedor? Não, o Felipe. Ao Felipe. Deixa eu explicar o caso, então, o senhor passa para o gerente. O Kessley esteve aqui no dia 11. Nós estamos falando para a Ronda do Consumidor, tá? Sim, sim. No dia 11, ele deu um sinal para a empresa que ele se interessou por um veículo C3 Picasso, Citroën. Posso olhar? Pode, claro. Sim. Sinal de R$ 5 mil. O contrato seria perfeito na sexta-feira, quando haveria proposta de financiamento, a entrega do veículo e tal. Só que não houve. E por quê? Eles desistiram da compra. Sim. Na quinta-feira, entrou em contato na sexta, solicitando, então, a devolução do sinal, conforme a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. O vendedor que conversou com ele, bem como o gerente, se negou a fazer esse ressarcimento. Sim. A gente veio aqui hoje para conversar com a empresa, entender por que houve essa negativa e apresentar a súmula do Superior Tribunal de Justiça, você que determina que, nesse caso, o consumidor faz jus ao ressarcimento. Sim. Eu sou gerente da loja de cá. Na loja de lá, é o redor pessoal, tá? Tá. O seu contrato foi feito aqui, né? Foi feito do lado de lá. A gente vem aqui, mas normalmente direciona para lá. Depende do vendedor que está... Aí o senhor tem o contrato? Sim, claro. Mas o Matheus atendeu a gente aqui. Aqui. Depois que levou a gente para lá. Tá. E aí, tudo dia? Tudo bom? Como é o nome do senhor? Alberto. Alberto. O senhor é gerente, proprietário da empresa. O senhor está ciente do caso do Kessler? Tudo ciente. Tá. Ele fez uma promessa de compra, valor de 5 mil reais, em PIX. Só que dois dias depois, ele desiste da compra. A súmula 547, Superior Tribunal de Justiça, dispõe que em contratos consumiristas, quando o consumidor dá um sinal e desiste da compra, ele tem direito ao ressarcimento. A gente veio aqui porque esse ressarcimento foi negado a ele. Sim. Tem alguma proposta da empresa de fazer essa decolição, esse ressarcimento? Não, na verdade, eu não sou especialista na área jurídica. Ok. Mas como proprietário da empresa, eu tenho que ter um certo conhecimento. Claro. Até onde eu sei, ele tem direito de devolução se a compra for custual. Com a cama presencial, ele perde esse direito. Senão, não faria sentido ele dar um sinal de negócio para a gente poder retirar a mercadoria de venda para poder atendê-lo. O que a gente costuma falar com o cliente é que o mesmo contrato que resguarda ele, nos resguarda também. Então, um exemplo. Se o cliente comprar um carro na nossa empresa, concordando com o contrato, porque até que o contrato seja assinado e o sinal de negócio seja acreditado, a venda não foi concluída. Correto? Sim. Então, um exemplo. O cliente comprou o carro na nossa empresa, assinou o contrato, foi embora para casa, tranquilo, com a compra que ele fez. E ele volta dois, três dias depois, conforme o carro. E a hora que ele chega aqui, a gente fala assim, o carro foi vendido para outra pessoa. Porque a outra pessoa chegou aqui, pagou mais caro pelo carro. Ele tem um contrato que resguarda a compra dele. Da mesma forma, o contrato resguarda a empresa. A nossa empresa, ao contrário de muitos colegas, ela não aceita fazer uma venda virtual. A gente não quer trabalhar dessa forma. Entendendo que a gente trabalha com um produto de valor agregado alto, que tem muita complexidade no trâmite, documentação, etc. Então, fica muito complicado a gente trabalhar dando o direito para o cliente desistir em sete dias, conforme reza o Código de Defesa do Consumidor. Entende? Sim. Então, quando o cliente faz a compra e contorna todas as suas objeções, como foi o caso dele, ele esteve aqui na loja, o nosso consultor atendeu ele, ficou até duas horas depois do horário, fazendo o trabalho dele. Não estou falando que ele fez nenhum favor para o cliente, não. Sim. Mas a loja fecha às 19 horas. A gente podia até às 21 horas. Sim. Fez tudo o que precisava, contornou as objeções, contornou as objeções de carro da troca, contornou as objeções de financiamento, todas as dúvidas são sanadas, a gente não obriga, a gente não força a barra para fechar nada. Mas o negócio foi fechado. Eu expliquei isso para ele, ir para o sogro dele, quando eles voltaram, um fim ou outro dia. Quando o negócio é fechado, é estartado um procedimento dentro da empresa e é gerado por um custo. A empresa aqui é muito organizada, muito profissional, a gente paga caro, aluguel, os nossos funcionários, são 24 funcionários, à disposição do cliente. Então, quando ele volta colocando questões pessoais dele para desistir do negócio, ele tem que arcar com as consequências contratuais. Porque ficaria muito fácil, todo cliente chegasse e comprasse, não daria conta de trabalhar dessa forma. O que a gente fez como proposta para ele, de ajudá-lo nas questões pessoais dele, é ele escolher um outro carro dentro da nossa empresa. Eu falei com ele que isso não é obrigação nossa. Porque a nossa obrigação é zelar pelo contrato que foi assinado por ele. Essa é a nossa obrigação. Como eu disse no início, o contrato resguarda tanto o consumidor quanto o lojista. Mas, como nós somos pessoas de bom senso e procuramos entender o lado pessoal, porque a gente lida com pessoas, e pessoas partem por problemas, nós temos a opção para isso. Inclusive, você me chamou de negligente. Quando eu fui escolher um carro mais barato. Só deixa ele só terminar aqui. Porque a gente vai adentrar nesse... Eu dei a opção para ele escolher um outro carro. Ok. Entendeu? Tá. Agora, o senhor é... Heron... Não, é... Alberto. Ok. Entendi o que o senhor está dizendo. Só que aqui, ó. Está vendo? No próprio contrato de vocês, você coloca como o 5 mil e o descreve como sinal de negócio. Certo? Vamos lá. Segura aqui para mim, por favor. O artigo a que o senhor se refere, 49... Fique à vontade. O que foi colocado em negócio? O artigo 49 do Código de Defesa que o senhor se refere sobre a devolução em sete dias, que o senhor falou, ele é um artigo que diz sobre vendas realizadas fora de estabelecimento comercial, que não é o caso aqui. Certo? Então vamos lá. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura o ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação do fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Não é o caso aplicado aqui. Ok. Então não há se falar em direito de arrependimento. O que nós estamos falando aqui é a súmula, eu vou mostrar ao senhor, 543 do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, súmula 543. Direito do consumidor, contrato de compra e venda. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda, de imóvel ou qualquer bem submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente, vendedor ou construtor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Isso é a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, neste caso concreto, nós estamos falando de uma relação consumerista. Quando se fala de uma relação civil, aí sim o senhor está coberto de razão que, em havendo uma desistência, a arras, que é esse sinal, é entendido judicialmente como uma indenização a quem vendeu. Não se aplica aqui. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado. Então, ele faz jus ao ressarcimento porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é um risco do negócio. A partir do momento que o senhor anuncia um veículo em uma plataforma, seja presencial ou seja virtual, a empresa está assumindo um risco. O empreendedor assume riscos. E o consumidor, ao fazer a desistência, ele não gerou nenhum prejuízo ao estabelecimento a partir do momento em que o carro continuou, inclusive, sendo anunciado e o contrato, o veículo não foi entregue, o bem não foi entregue, o contrato não foi perfeito. Ele seria perfeito no dia seguinte. Então, nesse caso, não se prevalece o entendimento de que ele não tem direito. Se prevalece, pode não. Eu sou um admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Respeito o seu trabalho e a sua equipe. Fico feliz. Mesmo quando eu assisto vocês e ao contrário do que eu vejo acontecendo em alguns estabelecimentos aqui, não vai acontecer. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado. E acho muito legal o consumidor ter esse apoio de quem é instruído, de quem é estudioso. Ok? Mas, retificando algumas coisas que você falou, da mesma forma que eu, quando monto uma loja comercial e anuncio os veículos, eu entro em alguns riscos, o consumidor também, quando ele assina um contrato, concordando com as cláusulas contratuais, concordando com multa recisória, concordando com perda de sinal, ele também assume alguns riscos. Aí, o que acontece? Eu tenho conhecimento, óbvio, como administrador formado, como empresário, mas o meu conhecimento é limitado. E aí, a gente discutir jurisprudência, a gente discutir o que está lá, fora do pote do defeito do consumidor, aí isso não cabe a gente discutir aqui. Ok? Aí, a gente vai discutir isso entre profissionais da área jurídica. Você vai falando de um processo judicial? Se for o caso, sim. Ok? Não é o que a gente almeja, não é o que a gente espera, mas é um direito dele entrar com um processo judicial. Então, não vai haver negociação aqui, acordo aqui, para fazer devolução? Aqui não. Aliás, acordo, já foi feita uma proposta de acordo para ele. Não, mas aí seria oferecer outro veículo, ele não fez. Ok. É o direito do ressarcimento. Isso mesmo. Só acompanha o trabalho, eu fico feliz por isso, só que aqui a gente fala, sim, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, quando houve esse julgado pacificado no STJ, o que estava em voga era o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Então, nós não estamos falando de matéria diversa ao CDC. É matéria do Código de Defesa do Consumidor. Mas o senhor tem a opção de não fazer o acordo aqui, o senhor acompanha o trabalho, o senhor sabe que a gente busca é um acordo, mas seja judicializado. Só esclarecendo, existe um trabalho dentro da empresa, além do trabalho comercial que é feito, existe todo um trabalho administrativo, financeiro, jurídico, né? E a partir do momento em que eu cedo a solicitação de um cliente ou um acordo feito aqui, digamos assim, fora do âmbito jurídico, eu estou me desmoralizando perante a minha própria equipe. Não, o senhor não está. Não, se o sentimento seja esse, eu entendo e respeito. Mas o senhor fique tranquilo, porque o senhor não vai estar cedendo ao posicionamento de um cliente. Na verdade, o senhor vai estar demonstrando ceder, ou cedimento, ao entendimento legal. É isso que a gente espera de um empreendedor. Quando não há... Só um minutinho, só um minutinho. O senhor está falando do contrato. Existe no direito civil a máxima... ou um princípio de pactação de servando, o contrato faz lei entre as partes. Só que isso não é um princípio absoluto. Vamos pensar. O senhor está aqui, se eu falar com o senhor assim, vamos fazer um contrato, estou precisando de dinheiro, vamos fazer um contrato que eu vou ceder um dos meus pulmões para o senhor a troco de dinheiro. Assino esse contrato. Esse contrato tem validade? Não, porque ele fere um princípio constitucional. Da mesma forma como esse contrato aqui, no que dispõe a não devolução do arras ou do sinal, ele também não tem validade, porque ele dispõe contra uma norma cogente, que é o Código de Defesa Constitucional. Aí eu acho que isso aí seria competente, e o juiz está declarando isso, porque eu respeito o seu trabalho, respeito o seu posicionamento, mas eu espero que você também respeite o meu. Eu estou respeitando e estou tentando instruir o senhor, já que o senhor acompanha o trabalho. Eu sou uma empresa estruturada, tenho um departamento de juízo... Então vamos para a justiça, então. Não vou discutir essas questões. Então nós vamos ter juízo, quando vier a decisão a gente reporta a audiência também. Vamos lá, vamos prestar conta. Perfeito? Alguma dúvida que você queira? Não. Não? Está certo. Algo mais que você queira dizer? Não. Tudo bem, obrigado. Então vamos acompanhar aqui então. Não há de se falar em... Vamos lá, Késar, a gente termina. Vamos terminar. Não, eu estou bem. Tudo bem. Obrigado. Deixa eu sair por aqui. Não há de se falar em desmoralização? Pelo contrário, desmoralizada fica uma empresa que ao se ter... Vamos caminhar aqui, Késar, vai ser judicialmente, tá? E aí no final a gente volta, mostra o resultado. É até bom, né? Assim, é ruim para você, no sentido que você precisa do seu sinal agora, sua esposa está grávida. Sim. Mas eu acho que por um outro lado, é bom que você vai ter o seu direito respeitado, com juros e correções. E fica uma lição, né? Para a empresa, para que as pessoas aprendam também, que no Brasil prevalece a lei. Não interessa se você é empreendedor, experiente ou não. Quando a gente está falando de lei, a gente não discute... Vem cá, Ricardo, estou vindo no carro aí. A gente não discute opinião, a gente não discute entendimento. A gente está discutindo aqui o quê? Lei, Código de Defesa do Consumidor, bem como jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O proprietário perdeu uma grande oportunidade de ter uma postura humilde. Posso acrescentar uma coisa que ele falou? Ele falou que ofereceu um outro carro para a gente. E a gente sentiu muito acuado, já que não tem jeito de devolver o dinheiro. Então, me dá o seu carro mais barato. Aí ele falou, beleza, pode escolher. A gente escolheu um carro de R$10 mil abaixo do outro. Aí, claro, na troca ele falou, na troca eu não consigo, porque meu sogro estava ajudando a gente com o carro dele da entrada. Na troca eu não consigo, beleza. O carro do meu sogro estava entrando com R$70 mil, claro, que não o valor todo, porque tinha umas dívidas. Mas aí na troca ele subiu o carro dele para R$41 mil. Até aí tudo bem, porque ele falou que na troca o valor muda. E abaixou do meu sogro R$5 mil. Quando a gente foi fazer o cálculo, no carro que a gente escolheu mais barato, estava saindo o mesmo preço que o outro carro já. É isso. Eu acho assim, as pessoas têm a oportunidade de retirar as impressões ruins que se gera de um tipo de empreendimento e perdem a oportunidade. Por falta de humildade, por falta de cessão à lei. O senhor administrador, proprietário ali, ele vai cair do cavalo e vai ficar pior, porque se ele estava com medo de ser desmoralizado perante os seus funcionários, cedendo a lei, vai vir uma sentença judicial que vai obrigá-lo a fazer a devolução. Por quê? Porque não é o Ben Mendes que está falando. Então, pouco importa se gosta de mim ou não gosta. Pesquise você aí, você que gosta do direito, pesquise súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é um órgão colegiado da instância superior que faz justamente a pacificação de jurisprudências. Vou ficar aqui junto com o consumidor que já foi maltratado da empresa. Você foi maltratado da empresa? Ele chegou bem nervoso, né? Porque ele ficou sabendo, chegou nervoso. Chegou. Inclusive, chamou a gente de negligente quando a gente queria trocar de um carro mais caro para o mais barato. Sim. Como que eu estou sendo negligente se ele não me deu opção? Exatamente. Ele estava me forçando a comprar outro carro. É, você precisava ser o direito. Se fosse negligência, negligência minha seria tirar um dinheiro de fazer a consulta da minha esposa que eu descobri a gravidez, né? Para estar pagando um carro que eu não estava pagando. E é isso, assim, é direito, medicina, todo mundo acha que pode opinar, assim, a bel prazer não pode, gente. Tem um conjunto normativo. Então não dá para eu falar assim, ah, do mesmo jeito que eu, empreendedor, assumo risco, o consumidor também assume risco. Não, demonstra desconhecimento. Por quê? Porque o artigo primeiro do Código de Defesa do Consumidor já demonstra que ele é um código de norma de ordem pública e interesse social para proteger o hipossuficiente. Então o comportamento do fornecedor é diferente do comportamento do consumidor. Mas nós vamos ficar aqui, ele já falou que não vai fazer, né? Você viu lá, ele falou que não ia fazer. Perfeito. Eu vou ficar aqui dando palco para impressões pessoais, para juízo de valor? Não, eu não vou ficar. Então é o quê? Não tem negócio? Eu vou sair, vamos para a justiça. A justiça vai conceder o direito do Kessler. Ah, se... Não, Beno, Alben, juiz, cabeça de juiz, não dá para você entender. Às vezes decide de um jeito, às vezes decide de outro. A gente sobe ao STJ, está pacificado lá. E aí nós vamos mostrar o resultado aí, aí todo mundo vai entender que sinal se devolve. Sinal se devolve em relação de consumo. Aprenda. Se não quiser aprender, não aprenda. Mas se quiser aprender em relação de consumo, sinal se devolve. Fechou? Então a gente vai acompanhando você. Dá, Alben. Alguma dúvida? Não, não. Alguma mais que você queira dizer? A gente vai precisar do dinheiro, não é igual você falou. Sim. Não tem outro jeito. Ele não quis ceder, né? Não quis, falou que não iria ceder. Sim. Então o que acontece? A gente vai publicar reportagem, a ronda do consumidor trabalha sempre com essa oportunidade até a última instância. Então se depois da reportagem publicada ou até antes ele voltar atrás ou estudar, pesquisar, pedir orientação, mas não, verdade. E querer ceder, aí a gente dá por encerrado, né? Mas se não, infelizmente é a justiça mesmo, tá? Tá bom. Eu digo isso, Kessley, porque a ronda do consumidor é isso, gente. A gente dá oportunidade, a gente faz jornalismo, mas se a pessoa falar que não vai fazer, como ele disse ali que não ia fazer, nós não temos nenhuma ferramenta para obrigá-lo a fazer ali imediatamente. Ah, consigo fazer um pequeno acréscimo? Você tá falando aí, a gente também não queria lesar eles. Claro que não. A gente fez várias ofertas, meu sogro falou, não, gente, seu vendedor perdeu o tempo dele, vocês vão ter algum desgaste? A gente paga. Qual que foi o desgaste? Eles não falaram. É, tem um áudio que eu gravei isso. Prometendo que você pagaria o honorário. Sim, meu sogro ofereceu, vocês querem mil reais por causa do trabalho que vocês teve aí, que vocês falaram que ficou depois do horário dele, apesar que é o vendedor que ficou depois do horário porque ele quer vender. Sim. Ele podia muito bem falar, não, gente, já passou o horário, vamos continuar depois, né? Sim. Mas é isso. É isso. Eu acho que, assim, existem formas e formas de a gente passar moral ou não ser desmoralizado. Eu tenho dois filhos. Eu ensino pra eles que a melhor maneira de um homem não ser desmoralizado é respeitando os regramentos legais, não lesando ninguém. Sim. Não adianta o papai falar alto, gritar. Não adianta. E o papai lesar alguém. O papai vai ser desmoralizado na frente dos filhinhos do mesmo jeito. Então, espero que fique essa lição. Como um homem demonstra moral, valores escorreitos, submetendo-se à integridade legal dos princípios e dos valores. O que é essa lição aí? A gente vai acompanhar você até o último momento. Eu vou explicar pro pessoal aqui só porque eu falei o seguinte, não tinha nada que nós poderíamos fazer além do que já fizemos aqui, porque não temos instrumentos, já que a pessoa fala assim, não vou fazer. Sim. Aí, quem tá assistindo pode perguntar assim, por que você não chamou a polícia? Porque a polícia viria aqui e faria o que nós já estamos fazendo, que é o registro da ocorrência. E primeiro que a Polícia Militar de Minas tem demonstrado alta má vontade em atender o nosso trabalho. Isso aí vocês sabem disso. Então não precisa de ficar gerando desgastes e mais desgaste. Certo? Se viesse alguém, era só pra fazer um boletim de ocorrência e virar processo judicial do mesmo jeito. Inclusive ele falou pra você que você podia chamar a polícia. É, falou que ele até gosta, até gosta que chama, que ele gosta de encarar, né? Ele chegou muito nervoso. É, no dia que você veio sozinho, né? Então, é isso. Eu não tô aqui pra dar palco pra ninguém não, gente. Não tô. Ninguém vai crescer pra cima do consumidor e pra cima da ronda, não. Justiça. E quando vier, todas as decisões judiciais, quando vierem, a gente reporta a vocês. Se o senhor proprietário botar a mão na cabeça e quiser, de fato, ser uma pessoa que preza por valores, princípios, morais, imoral e tudo mais, pode voltar atrás e respeitar o direito do consumidor. Se não, a gente vai à justiça. De Belo Horizonte, Minas Gerais, bem-vindos pra ronda do consumidor.